E aí, rapaziada, vamos pro episódio de hoje, hoje tem janela, hoje tem contratação do Libertadores Brasileiro, vamos que vamos, se liga nessa aí, que hoje o chicote está Fala aí, editor Tá saindo da jaula o moto Comentário do Game Binho Editor Ué, o editor fez um perfil? É possível Isso é fake news Fala Binho, beleza? Essa série tá incrível, é nóis mano Comentário do Edson Mauro Binho, um pequeno detalhe, tenta fazer um treinamento pro Gab ser capitão Na vida real, normalmente, quando o Everton não está jogando, ou é substituto, ou substituído A faixa de capitão vai ficar com ele É isso mesmo? O Gab é o capitão do time, cara? Hum, interessante Vamos tentar ensinar a liderança pra ele, quem sabe ele se torna capitão aí Comentário do Davi Luiz Será que ele tá assistindo a série? Com certeza Binho, usa a tática 4-2-4 Porque o Bruno Henrique fica titular quando ele se recuperar de lesão Então, a gente tem essa tática aí de a salva, né? A gente tem com 2 atacantes, com 3 e com 4 Eu tô usando bastante com 3, mas no segundo tempo a gente tem usado com 4 atacantes Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom É uma saída aí pra gente, de repente, tentar virar jogos importantes Comentário do Caveira19 E a pontuação dos meus escolhidos por enquanto estão assim Gabigol 51.5 Arrascaeta 41 E Davi Luiz 35 Vale lembrar, rapaziada, que tá rolando um cartola aqui Você escolhe 3 jogadores de cada um de uma posição E vai somando as notas finais no brasileiro A gente vai ver qual jogador que tem maior pontuação no final do campeonato E esse jogador vai ser o melhor Galera que escolheu esse jogador vai participar de um sorteio aí, beleza? Então, continua participando do cartola Olha, editor, não vai perder, hein? Não vai perder Comentário do Samuel Vieira Souza Traz o Gerson e, por favor, faz uma matéria com o Santos reconstruindo o time O Santos tá no radar, Cruzeiros tá no radar Tem mais times no radar aí, rapaziada Mas esse é do Gerson aí E aí, você? Você gostaria de ver o Gerson aí? Novamente no Flamengo? Legal! Fala, hein, queridos gregas? Valeu, tudo bem? Fala, pessoal, pessoal E estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer Soccer 2021 com a série de Master League com o time do Flamengo É o seguinte, antes de começar, antes, 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 antes Uma coisa muito importante Nós estamos chegando na janela Eu quero saber de vocês E vocês precisam comentar demais desse vídeo E também votar na aba Comunidade Porque é o seguinte A galera decidiu manter o Oscar Ok, eu quero saber de vocês Vocês gostariam de algum jogador que passou pelo Flamengo Anteriormente e voltasse pra cá? Eu vou colocar aqui as possibilidades Gerson Lucas Paquetá Vinícius Júnior Rainier Algum desses jogadores vocês acham que pode vir pro Flamengo na próxima temporada? Se você achar que um deles deve vir Coloca aí embaixo e deixa o motivo nos comentários E eu vou abrir uma votação na aba Comunidade lá Pra você poder votar Vou só trazer um desses Um, certo? Que é o Ciro Acima da Média E por empréstimo, tá certo? Uma possível Libertadores Então decidam aí Jogos de hoje Universidade Católica Botafogo Tem o Santos E tem o Juventude Então tem bastante coisa pra fazer Tem três jogos do Brasileiro Fique esperto pra você que tá participando do Cartola aqui Que comenta aí embaixo Vamos lá então começar Por enquanto A questão do treino Como a galera falou A gente tá basicamente assim Treino de habilidade Tá ali no super substituto pro Bruno Henrique Que ele tá sendo meio que uma reserva E a gente tá tentando Fazer com que ele Entre aí com uma condição melhor No segundo tempo Já que o Cebolinha tá melhor fisicamente, né? Mais novo também Vamos lá então Começamos contra o Universidade Católica ali Que tem aquele time ali Que... Mais ou menos, hein? Mais ou menos ali Mas tem que tomar cuidado Pra gente perder, né? Bom, aqui a gente tá usando O sistema por enquanto Com três atacantes, né? A gente também usa com quatro atacantes Ou às vezes com dois atacantes, né? Eu coloquei o Santos Pra jogar aqui Esses últimos jogos, né? Pra gente ir melhorando O Pedro não tá bem Quando tá apertando Coloca o Gabi E aí pode colocar o Marinho Ali do lado Pode colocar o Michael Também que é um pouco melhor O Michael joga como ponta E a gente vai com o Thiago Maia hoje E é assim que a gente tá mudando Basicamente o time Tem o Rodilírio Coloquei ali o Varela Pra jogar hoje Vou colocar o Plávio também O Léo Pereira A galera pra jogar Felipe vai pra Liberta E é assim que a gente vai conseguir, tá? Vou colocar o Vidal hoje também No lugar do Arrasca Bora pra cima então Do Universidade Católica A gente já tá classificado Então por isso que eu tô selecionando Os jogadores aqui, tá? Sobre o uniforme do Flamengo A galera falou que não gostou muito Desse uniforme Mas a gente tem que usar ele, né, rapaziada? Fora de casa Eu tenho fundado os uniformes Vou colocar esse 3 aqui, ó Certo? Vamos lá então Com o Universidade Católica Começar esse episódio Vamos começar então Com o Universidade Católica E é o seguinte, cara Enquanto eu tomo água Você se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder as séries aqui Porque tem vídeo todos os dias Às 10, né? Então, enquanto você vai se inscrever, né? Vou esperando E aproveita o caminho Já é o mesmo Você já deixa o like, né? Vamos lá, toma água Filha da mãe Vamos que vamos pra cima então, rapaziada Aquela moral Que vocês dão sempre E deixando os comentários Se inscrevendo E clicando também No sininho aí, né? Pra receber as notificações E tem série nova no canal Tem série de FIFA Tem série de PES Tem série de Copa do Mundo Tem série de Mundo de Coisa E sai Santos 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 pra sair Aí a bola vai sobrando Aí é o problema O cruzamento Sai, sai Vai Ayrton Não, vamos A gente tem que ir A gente já tá Já classificou em primeiro Mas não vamos perder aqui não, cara Manter a De repente a invencibilidade Na Libertadores aí Vamos, Gabi Vamos, Gabi Ó, ó Ó o cara no meio Lindo Gabriel Vai, Michael Vai, Michael Uh Linda A bola do Gabi pro Misha Vamos, Ayrton Vamos, Ayrton Vamos, Ayrton Sou mais você Olha o Gabi no meio Olha o Gabi no meio Gabi Dominou Tocou no Misha Messi Vamos, Golaço de primeira do Misha Misha, 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 Misha Messi É o nome dele O cara meteu no ângulo, mano Que que é isso? Nem dominou Olha essa curva Que é boa Ah, não, papo Olha essa curva De esquerda, velho Cê tá louco, mano Misha, Misha, Misha Messi É o nome do homem Segurou Isso Já passou o Varela Passou o Varela Segurou Tocou no Misha Messi De novo Misha Messi Tentou meter o elástico ali Thiago Maia Thiago Maia Conseguiu passar Ajeitou dois Thiago Maia Ele Eu uso pouco Thiago Maia Como titular Eu gosto dele Mais como reserva Para o segundo tempo E tal Mas, cara A qualidade dele É muito boa E ele é jovem, cara Só tem uns 26 anos Assim Ai, meu Deus Santos Santos É o nome dele Que defesa A gente vence Vai acabar Acabou a fase De grupos Da Libertadores Por enquanto Flamengo Consegue a invencibilidade Vibra Léo Pereira Com esse uniforme Do Flamengo Olha a onda Olha a onda Olha a onda Pois é Acabou Então a fase De grupos Da Libertadores Vamos ver quem passou 18 pontos 15 feitos 4 sofridos 6 vitórias Que campanha Internacional e Libertá Atlético Paranaense Boca Juniors Atlético Mineiro Esporte Flamengo Flamengo Universidade Católica River Plate Independiente Valde Sarsfield E Palmeiras Racing E Corinthians E São Paulo E Barcelona Significa que todos os clubes brasileiros Passaram pra próxima fase Isso vai ser muito interessante Prepare-se pelos duelos Até o momento O nosso artilheiro da Libertadores É o Arrascaeta Com 5 gols Tem o Sousa ali também E o Ezequiel Barco Depois o Pedro tem 4 Ali pra baixo Tem o Cebolinha com 2 E o Gabi com 2 Já nas assistências Everton e Cebolinha Tem 3 Focar no Cebolinha E focar no Pedro Eles estão decidindo a liberta Hoje temos um clássico Contra o Botafogo Ali né O time do Rio Tem o Xai ali na frente O Botafogo vai com 600 zagueiros Como sempre né O time vem pra trás O Gatito já tá com 70 de over Ou ele renasceu Provavelmente Porque ele já tem uma idade Ou ele baixou bem o over né Então como é clássico O jogador segundo Tá piscando A gente vai com o Felipe Luiz Thiago Maia novamente Vamos descansar mais uma vez ali Vamos colocar o Oscar E a gente vai cair o Team Spirit aqui né Tirando as jogadoras aí Não caiu tanto não O Felipe tá ali bem A gente pode ir com o Rossi Vou deixar assim A capitania pro Gabi Não serve muito tá Mas eu vou deixar Opa Ah O Oscarzinho também pode hein O Oscar também pode ser capitão Isso nos ajuda O realizador de jogo Então melhora também com o Oscar Então Por isso que eu vi que não caiu tanto Dessa vez Vamos que vamos então Contra o Botafogo Vamos lá então Pra cima do Botafogo Segundo jogo desse episódio Vamos lá pra cima dos caras É clássico É clássico Campeonato Brasileiro A gente não tá na primeira posição Tava na quarta posição Se não me engano É do campeonato Mas tava mantendo a média Se não me engano Foi assim o ano passado A gente chegou Tava com um líder 22, 23 pontos E depois Cara Vem uma sequência Horrível Horrível A gente ficou A gente ficou Tipo umas 10 rodadas Com uns 23, 24 pontos Só perdendo E quando consegui empatar Era um milagre E foi assim que a gente Deu adeus Ao campeonato brasileiro Aí na primeira etapa Aí não O cara passou no meio Não, não, não Chega Boa Davi Luiz Deu a vida Davi A bola na frente Aí o Oscarzinho Ixi Ixi Passou igual um trovão Ah Oscar Aí Vidal Aí Vidal Ó Lindo Vidal Opa Opa E falta Seu juiz Eita O cara pareceu Um homem mascarado Pegou O Vidalzinho Ali Segurou Ele tirou E tomou Cara Davi Davi Luiz Oscar Davi Luiz Vamos lá Davi Já virou ali Estira o CR7 Davi Luiz Na trave Bateu bem ali Mas não foi o suficiente Aí Oscar Batou de fala também Caramba O tipo do bota É ó 300 zagueiros Aí fica difícil E E E E Saíram mal Vai Vidal 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 É o nome dele Puta merda Que golaço Que golaço Do Vidal Vacilaram Foi tentar sair NG1 Mano do céu Onde foi essa bola Foi perfeito O chute do Vidal Que isso Que isso Que isso Que isso 1x0 Contra o Botafogo Rodrigo Rodrigo Caio Rodrigo Caio 1x0 Em cima do Botafogo Vitória no clássico Aqui Vamos dar uma olhada Nas pontuações Olha o cartolinha Pontoações Do Flamengo Essa Vidal Para quem escolheu Vidal no meio de canto 7.5 Olha aí Olha aí As outras pontuações Está tudo certinho Vamos lá Olha A gente assumiu a liderança 6 vitórias 2 empates E 1 derrota Hoje contra o Santos Na Vila Belmiro Vamos aqui Vamos para cima dos caras O Santos Que não está tão bem No campeonato não Vai Isso Vidal Olha o Pedrão Na frente Arrasca Arrasca É gol É caixa É caixa É caixa Vamos 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 Arrasca Ata Recebeu na frente Arrasca O Mino bateu 100 chances Uma paulada Uma paulada 1x0 Na Vila Belmiro Bola Ai Nossa Que paulada Santos Para defender Ah, não Vai, João, vai, João, vai, João Não, João Ah, João Gomes vai tomar banho, cara É gol Do Santos Meu Deus, João Gomes A bola era sua, velho Tá tirando O Santos também saiu daquele jeito, né, velho Mas olha só aí, João Pelo amor de Deus, cara Ah, que isso, mano Isso aqui é futebol, o cara deu um coice de mula, velho Aí, vai, rasca Vai, rasca Vê O monstro Arrascaeta Esse cara É demais Arrascaeta É um monstro sagrado Ele marca duas pinteiras na Vila Belmiro E vai dando a vitória pro Flamengo Que gol é esse? O cara muito frio O tapa por cima Sem chances, sem chances Dois a um Ah, não É super rápido Vai ser perra, mano Rodelindo Rodelindo Meu Deus, cara Os players de vida real fazendo gol contra Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Olha o gol que o cara me faz, velho Ô, Rodelindo Que que é isso, cara Que que é isso O Samoa tava no chão Sai de uma bica, mano Aí, vacilaram de novo E o Arrasca não perde Arrasca não perde Vixe, hashtag do homem Vamos Vamos Arrascaeta Três Três do homem Artilheiro isolado aí também do campeonato Não sei se o campeonato vai fazer Vai melhorar a média Um passe na frente Vacilou o zagueiro Passou Arrascaeta Que jogo é esse, meu Deus Cara, que partida do Arrascaeta, hein, velho Meu Deus Três 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 No Arrasca Olha, Arrasca É o seguinte Ó, levar a bola pra casa Jogou demais 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 Aplaudi, Davi Luiz Que, meu Deus Que partida de Arrascaeta Ponto ação Pra quem escolheu Arrasca no Cartola Deita Essa daqui Deitou, hein Oito ponto cinco Vale lembrar, né Cada gol Vale dois E cada assistência também vale dois Então se vocês vão assistindo os jogos aí Vocês vão sacando, né Então tá tudo aí, ó E mais uma pontuação dele aqui final E dos outros jogadores também Rodinei fez gol contra Ganhou 5.5 Deveria ganhar zero, Rodinei Zero Vamos lá então Pra cima do Juventude Vamos que vamos Vamos que vamos Mais uma vez Mais uma vez Rapaziada Esse é o Pet BMPs Oito ponto Um Oito ponto Zero Um Oito ponto É isso aí É isso aí A gente tá jogando sempre Sempre Pet BMPs O melhor Pet de todos os tempos Tá sempre Aí, Brasileirão Tem tudo Deixar sempre o link na descrição Se você tiver PC Lembra que é só pra PC, hein Cara E vamos que vamos Pra quem quer jogar Igual que tá aqui Tudo isso que a gente tem aqui Só no Pet BMPs Vamos, Everton Vamos, Everton Isso, Everton Caramba, Everton Everton furando barreiras Na velocidade Tá aí, Everton na frente Ali da bola Que o laço, Oscar Puta merda, velho O time tá jogando demais Vamos, Oscar Vamos, Oscar Monstro Arrancada do Everton inteiro Deixou os caras pra trás Quando ia alcançar Que ele já tava cansado Ele deu um toque na frente Pro Oscar de primeira Vai anotar Dois pontos pro Oscar Dois pontos pro Everton Ribeiro Quem dá assistência Quem é dois pontos Quem faz gol Quem é dois pontos É isso aí, cara É isso aí Nosso cara tá ali Quem será que vai ser o melhor jogador No final da competição, hein, cara É Não, a bola na frente Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Quase eu travo a línguas Boa, Pablo Não, não, não Vai, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo 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 Não Não Ah, vai tomar Vai, que é que eu vou Que eu vou Igual o Cristiano Ronaldo, velho Não é possível, mano Não é possível A bola nas costas Saiu pra marcar Rodelindo Teve que atravessar o campeão Não foi culpa do Rodelindo, não Não tá pôndo culpa nele, não Porque, porra Saiu da lateral direita Pra marcar na esquerda Essa falta não era pra ter feito Essa falta aí, não Vai, Pablo Vai, Pablo Vai, Pablo Fica aqui Pula Vai, Pablo Tu tá pregado no chão, mano Pula, merda Quadrado Ó, pula Pula, velho Pula, maldito Sai do chão, cara Ficou olhando a boca Não ia dar muita coisa não, hein Ela bateu tão bem ali, velho Deixa eu ver Eu vou bater a cabeça na trave e nada Porque essa merda, velho Seja gol mesmo 2x1 Eu falei Eu falei Foi bem nessa época Que a gente começou a perder No campeonato brasileiro E desceu uma ladeira absurda O começo do brasileiro Tava muito bom É a Copa do Brasil Chega no meio do brasileiro Parece que o time vai fazer isso aqui Tomara que isso ainda aconteça A derrota seja só um acaso Olha ali as notas, velho 4.5 para o Rodrigo Caio Rodilindo 7.0 para o Oscar As notinhas aí Dos jogadores Veja A gente perdeu Ainda manteve a liderança Exatamente como aconteceu Lá na temporada passada Esse é o meu medo, né Saíram os confrontos das oitavas Da Libertadores Nós vamos pegar Simplesmente Nada mais ou nada menos Do que o Palmeiras Vélez Sarsford E Boca Juniors Dois argentinos Atlético Paranaense Barcelona São Paulo Sporting River Plate Independente Racing Club Universidade Católica Atlético Mineiro E Universidade Católica O Independente Del Valle O Clube Libertar E Internacional E Corinthians Olha, decidam aí, cara E volta lá para a comunidade Se você quer ver Algum desses jogadores Que eu falei para você Vini Júnior Paquetá Gerson Renier Jogadores que já passaram Pelo Flamengo Comenta lá Que talvez em breve A gente movimente o mercado Para tentar trazer E comenta aí embaixo também É isso, mano Próximo episódio Oitavas de final Contra o Palmeiras O bicho vai pegar Tamo junto Se inscreve Fideliza Compartilha Abração Fui Pai Fui 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 Fui